Olá amigos, aqui é a deputada federal Rose Modesto, hoje eu estou aqui tendo a alegria de receber aqui na Câmara dos Deputados a Valda, que é a nossa presidente do Fórum Nacional, que representa os agentes de saúde também, ao lado aqui da minha charada, a Rose, e em nome delas eu quero cumprimentar todos os agentes de saúde aí do Mato Grosso do Sul, deixar um abraço aí para o Marcos Aurélio de Dourados, cumprimentando aí também o sindicato, todos vocês, todos os profissionais de saúde, primeiro rendendo aqui a minha gratidão por todo o esforço, por todo o trabalho prestado, principalmente nesse momento de pandemia, e dizer que nós estamos aqui discutindo, né Valda, de que forma também o nosso mandato pode contribuir com essa luta que é antiga, a luta da valorização, a luta aí para a gente poder melhorar a legislação aqui dentro da Câmara, e eu quero ser mais uma que vou estar ao lado de vocês para, se Deus quiser, a gente conseguir avançar. Então, um grande abraço a todos vocês, obrigada por tudo, se você quiser falar alguma coisinha, Valda, está à disposição. Deputada, quero sim, primeiro agradecer ao companheiro Marcos também, inclusive um dos diretores do nosso FENAR, está aí somando com a gente nesse esforço, e agradecer à deputada pela sensibilidade de ter nos recebido, ter nos ouvido e acolhido as nossas demandas. E nós esperamos sim que esse gabinete, quanto ao partido da nossa deputada, venha a unir força, porque o FENAR é isso aqui, é acolhimento de todos. A gente tem o lema nosso, é a união, faz a força, e a luta que nos une, exatamente porque a gente pensa em todo mundo. E agora, mas ainda tenho certeza que a nossa deputada também vai fazer de trabalho, não só para o Mato Grosso, para os companheiros do Mato Grosso do Sul, mas também por todo o nosso Brasil, para o nosso povo, que ainda se encontra em situação precarizada. Deputada, muito obrigada. Conta com a gente, tá? Estamos à disposição. Um abraço a todos vocês.